O incêndio ocasionou o rompimento de uma rede de abastecimento de água no bairro Altinópolis, no domingo. Em nota, a concessionária Águas de Valadares lamentou que atos de vandalismo prejudiquem a comunidade, causando a interrupção do abastecimento. A empresa já acionou as autoridades para apurar os fatos e identificar os responsáveis. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Delegacia de Polícia Civil. Devido às intervenções, pode haver baixa pressão ou desabastecimento nos bairros Altinópolis, Palmeiras, Mãe de Deus, Santo Antônio e Turmalina, Retiro dos Lagos, Sertão do Rio Doce, 1 e 2, Santa Rita, Santa Paula, Jardim do Trevo, Planalto, Cantinho do Céu e Nova Vila Bretas. Vale ressaltar que a concessionária disponibiliza caminhões pipa em casos de necessidade e podem ser acionados pelo número 0800-321-3001.